Com a chegada do novo 2008-2025, a Peugeot espera alavancar as vendas no mercado brasileiro. Como a gente sabe, esse modelo se tornou praticamente um grande Fiat Pulse melhorado, porque ele usa motor Fiat, suspensão feita em betim e uma série de melhorias. Mas, apesar de tudo isso, muita gente ainda tem uma restrição em comprar um modelo da Peugeot. Como dizem, e como todo mundo viu esse carro e falou, o único problema dele é ser Peugeot. Por que isso acontece? O que acontece com a Peugeot hoje em dia que muitas pessoas rejeitam em comprar o carro, mesmo sendo um bom produto quanto esse daqui? Bom, é isso que vocês vão descobrir hoje nesse vídeo. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e com vocês, novo Peugeot 2008 GT 2025. Na linha 2025 ele chega com o facelift dessa geração, que foi apresentada anos atrás e aqui no Brasil era vendido apenas na versão 100% elétrica. Isso aconteceu porque na transição entre FCA e PSA, hoje Grupo Estelantes, esse modelo acabou ficando perdido ali e eles decidiram fabricar esse carro na Argentina e só agora chegou ao Brasil com versões a combustão, vamos dizer assim, como este produto que hoje usa motor 1.0 turbo e a gente vai contar ao longo do vídeo. Mas ele usa uma plataforma Peugeot e não Fiat, plataforma CMP que é muito boa por sinal, se tornando um produto muito acima da Fiat na minha opinião, até porque a estratégia do Grupo Estelantes é você deixar a Peugeot acima da Fiat, com produtos mais segmentados, mais bonitos, dá para a gente notar muito isso, e com uma proposta de condução muito melhor. Tanto é que a Fiat vai pegar futuramente essa plataforma e transformar ele no novo ponto que chega aí ao mercado daqui a alguns anos praticamente. Então, nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes deste novo 2008, que na minha opinião ficou um dos carros mais bonitos desse segmento. Mas, nessa versão topo de linha, custa R$ 149.900. Alguns comentários já no outro vídeo que a gente fez recente, diz que esse carro está sendo vendido por R$ 139.000, um preço um pouco mais convidativo. E, na minha opinião, um carro muito interessante, principalmente comparado a Fiat Pulse, Renault Cardian, Chevrolet Tracker e também Volkswagen Nibus. Vocês deixariam de comprar todos esses concorrentes para emplacar o novo 2008? É isso que vocês vão descobrir no vídeo. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Isso é extremamente importante para o engajamento do fulano de carro, porque agora vocês vão conhecer em detalhes tudo esse carro. Então, pessoal, meta de mil likes ajuda a gente no engajamento, porque agora vocês vão conhecer tudinho sobre o novo 2008, 2025. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a contar pela parte dianteira aqui do novo 2008. Esse daqui é o facelift, como eu falei para vocês, e na versão GT topo de linha, ele tem os faróis diferentes comparado às versões mais simples do carro. Nessa daqui, nós temos um conjunto ótico 100% em LED, como vocês estão notando. Então, luz de seta, farol baixo, farol alto, com farol alto automático, e as luzes de DRL são todas em LED. A novidade principal é que agora ele não tem mais o dente de sabre, mas sim as garras do leão. É isso que aconteceu agora. Então, naquele modelo anterior, nós tínhamos o conjunto ótico que ligava aqui, fazendo o dente de sabre, e agora ficou as garras do leão. Dessa forma, você simplificou o projeto. Ou seja, essa mesma peça vai ser aplicada no 208 também. Então, é um jeito de você baratear o custo de produção do carro, você usar duas peças, aliás, uma mesma peça, para dois carros na realidade. Então, você não tem mais luz de neblina, tem esse aplique aqui com as garras do leão, e na versão topo, você tem os LEDs por projetor, e não por espelho, como acontece na versão mais simples dele, tudo 100% em LED. Essa versão já conta com o novo símbolo da Peugeot posicionado aqui, e câmera frontal. Então, o que acontece? Esse novo símbolo vem justamente por conta da reestruturação da Peugeot. Então, como veio a fusão de PSA e FCA, hoje grupo estelantes, o símbolo já estreia essa nova identidade da Peugeot. Nós temos o símbolo aqui, com o detalhe da câmera frontal, aqui fica agregado também o alerta de frenagem do carro, e nós temos aqui a nomenclatura 2008, também posicionada acima. Na parte inferior, notem aqui que nós temos o sensor de estacionamento dianteiro para essa versão, e notem também como ele tem realmente a grade bem mais aberta. Os Peugeot, em geral, são bem bonitos, eles chamam a atenção em linha, sensor de estacionamento dianteiro, uma frente alta, realmente bem imponente, na minha opinião, um dos carros mais bonitos do segmento. Na parte superior, ele já é bem mais limpo, como você tem a frente aqui com bastante vinco, com bastante informação, eles deixaram a parte superior justamente mais limpa, para você não atropelar a atenção, de você olhar para cima e para baixo no carro. Então, tudo está focado aqui na frente, enquanto a parte superior está mais limpa. E lá na parte superior no para-brisa, nós temos a câmera do assistente de faixa, e também o sensor de chuva, que fica posicionado ali na parte superior também. Mas notem só como o visual desse carro impressiona e chama bastante atenção, né? Realmente, é um dos carros mais bonitos do segmento, eu não sei vocês, até quero saber nos comentários, mas na minha opinião, esse carro é muito bonito. E por aqui está a motorização desse carro, ele estreia pela primeira vez nos modelos SUVs da Peugeot, o motor 1.0 turbo de 3 cilindros, e injeção direta de combustível, tá? Ele gera aí até 130 cv de potência, quando abastecido com etanol, 20,5 kg de torque máximo, com câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades, e 0 a 100 na casa dos 9 segundos. Um carro muito rápido, e realmente uma aceleração significativa. Notem que nós temos a turbina posicionada aqui, e existe uma diferença na motorização, tá? Entre os modelos franceses, e os modelos italianos da Stellantis. Por que que acontece? Nos modelos italianos, você tem um water cooler na realidade, e aqui nas versões francesas, você tem um winter cooler, ou seja, então aqui nós temos um radiadorzinho por vento, na verdade, né? Então você tem aqui o winter cooler, e nas versões italianas, você tem um water cooler, por isso que a ventoinha desses modelos acionam mais rápidos, comparado ao que a gente tem no Pulse, por exemplo. Então, o C3 e o 208, ele ativa muito mais a ventoinha, por conta exatamente disso, porque ele precisa do vento para refrigerar a turbina, enquanto no modelo italiano, você tem o detalhe a água, né? Muito mais eficiente, na minha opinião, e diminui os barulhos também. Então notem a motorização do carro, muito interessante, e aqui em cima nós temos uma manta acústica para reduzir o ruído. Mas um ponto engraçado desse carro, é que ele tem a válvula de alívio bem presente, então quando você carrega a turbina, e solta, você tem aquele espirrinho, né? Dos motores turbo, que chama bastante atenção. Essa daqui é a lateral de 2008, vou deixar agora para vocês exatamente as medidas desse carro, mas ele transita aí entre um SUV compacto e quase um SUV médio. Por quê? Eu acho o espaço interno do carro ligeiramente apertado, na minha opinião, comparado a um T-Cross, que tem um porte muito semelhante a esse carro. Logicamente, porque o entre-eixo aqui é menor, então você teria um espaço interno muito mais próximo de um Nivus do que de um T-Cross, se assim a gente pode dizer. Mas notem que na parte externa, nessa versão GT, você não tem apelos cromados, com exceção da roda ali, que é diamantada com preto, que eu achei bem bonito, você não tem detalhes cromados na parte externa, dando realmente esse detalhe mais esportivo para o carro. Então, já falando inclusive dessas rodas, ele tem conjuntos 215, perfil 60, diário 17, já com o novo símbolo da Peugeot, que faz a capa dos parafusos ali, que faz um visual bem bonito, e a roda parece uma aranha, o desenho bem diferente também. A suspensão foi totalmente recalibrada e deixou o carro muito mais gostoso no dia a dia e muito mais silencioso. Um ponto muito forte desse novo 2008 é exatamente o seu conjunto de suspensão. Temos o aplique na parte inferior, passa por toda a parte aqui, lateral do carro, com esse aplique pintadinho em black piano e não em cromado. Nós temos o retrovisor pintado em black piano com repetidor de seto, nomenclatura GT aqui, e na parte inferior nós temos esse detalhe todo em black piano aqui, com esse acabamento, fazendo um visual mais bonito, que lembra a grade frontal do carro também. Ele não tem sistema Quilés, mas ele tem um sensor de proximidade da chave na verdade. Então o que acontece? Como a gente já está perto, o carro está aberto, mas se eu me distanciar do carro, notem só. Está vendo? Ele faz esse apito e ele tranca o carro, ou seja, você não tem um Quilés, mas você tem um sensor de proximidade com ele, fazendo aí um efeito também muito mais confortável para quem vai dirigir o carro. Então você pode deixar a chave no bolso, na bolsa, ou o que seja, dentro de uma mochila, então só de você chegar perto ou ficar mais longe dele, ele vai trancar ou destrancar de acordo com a necessidade. Ele conta com freio a disco nas quatro rodas, um ponto muito importante e poucos carros do segmento oferecem isso na verdade. Então aqui no caso de 2008 você tem freio a disco nas quatro rodas. Temos o reczinho na parte superior também pintado em preto e teto solar que ele diminuiu, mas agora ele abre. Uma das novidades dessa nova geração do carro. Antena no estilo tubarão e teto biton, ou seja, desde a coluna A você tem aqui o detalhe preto e só do ombro para baixo você tem a pintura do carro e notem os vincos, como esse carro faz bastante vinco e realmente é bastante bonito. Me chama atenção demais esse carro. Olha só o visual dele. Eu vou contar para vocês agora as novidades aqui da traseira do carro, que também chama bastante atenção. Reparem só que na parte traseira parece que o carro é menor quando a gente olha para frente dele. Aqui atrás você parece que tem um detalhezinho assim que vai afinando a parte traseira, faz um visual quase de coupé, com todo o perdão aí da palavra, mas é quase um estilozinho coupé, com sensor de estacionamento traseiro, nós temos esse acabamento aqui pintado em black piano mais uma vez, câmera de ré, nomenclatura turbo 200 ali e as lanternas também foram atualizadas. Ou seja, agora você não tem mais aquelas garras do leão assim, né? Para baixo, no estilo mais vertical. Agora elas são horizontais, então você tem os riscos de forma horizontal vertical e não vertical como era anteriormente, né? Essa é a nova identidade da Peugeot para as lanternas. Todos os modelos da Peugeot são assim também, inclusive o novo 208. Notem aqui o escrito Peugeot também pintado em cinza e o porta-malas eu acho que é um ponto bem ok desse carro. Não é o maior da categoria, acho que o Nivus tem muito mais porta-malas do que esse carro, mas tem um bom espaço para o uso do dia a dia que você consegue fazer boas viagens com ele. Iluminação é amarela, não tem domadinha 12 volts aqui, mas tem bancos bipartidos e a forração lateral é em plástico. Como eu falei para vocês, prefiro muito mais carpete do que plástico porque aqui faz muito mais barulho. Então se você coloca um forro em tecido, você aumenta o isolamento acústico e diminui barulhos na parte interna. Na parte inferior nós temos um stepzinho temporário e notem que nem pintar aqui dentro, hein? Está só no primer literalmente, não recebeu nem a cor do carro. Stepzinho bem fininho, como a gente pode notar, mas ainda tem um step melhor do que o kit reparo, na minha opinião. Dessa forma, eu acho que ainda é mais seguro do que você viajar sem step. O forrozinho na parte aqui do tampão, o acabamento interno também chama atenção, muito bem acabado, inclusive aqui, o acabamento do carro é muito interessante. Lembrando que esse modelo agora, o 2008, 2025, ele é fabricado na Argentina e não é mais nacional de Porto Real como era a versão anterior. Então, com essa versão aqui, ele passa a ser argentino, no caso, assim como o 208 também vem de lá. Então, os modelos da Peugeot são argentinos, enquanto os modelos Citroën são nacionais e notem só o visual desse carro, como é bem bonito aqui na parte traseira, bem de frente aqui com a traseira do carro, ele tem realmente um visual bem mais aerodinâmico, o francês gosta de linhas, gosta de coisa diferente e ele chama atenção por esse sentido. Bom, pessoal, coloquei o carro na sombra justamente para poder gravar melhor a parte interna aqui sem muitos reflexos. Então, aqui atrás, tudo em plástico duro nessa região, com exceção daqui no cotovelo, com esse verde-limão, que eles gostam muito quando eles têm esse apelo mais esportivo, os próprios modelos de competição deles têm esse detalhe verde-limão, então remete justamente aos carros de competição da Peugeot. Maçaneta prateadinha posicionado, mas não tem som assinado que eu acho que deveria ter, pelo menos no 3008 tem. Aqui os bancos foram redesenhados com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix, costurinha vermelha também, bancos de partidos como eu disse, mas não tem apoio de braço central. Já aqui atrás, notem que ele tem duas tomadas USB, uma USB normal e uma tipo C, porém não tem saída de ar. Se você parar para pensar que seus concorrentes possuem Nivus, Creta, Tracker e por aí vai, todos eles têm uma saídinha de ar, aqui no caso 2008 não. Então eu acho que deveria ter aí para realmente entregar um pouco mais de coisas dentro do carro. Notem as alças PQP com amortecedor, temos iluminação em LED aqui na parte traseira, está a ponta importante, e ali nós temos o teto solar, que como eu falei para vocês, ele é menor, mas agora ele tem função de abertura e a persiana ainda é na mão, não é persiana elétrica como em alguns modelos que a gente conhece. Notem aqui o detalhe do console, que eu já vou chegar na parte dianteira com relação ao espaço, esse banco está ajustado para a minha altura, ou seja, você fica até que confortável aqui, não sobra, mas também você não fica apertado, então está bem na conta aqui do conforto realmente. Tem seis airbags, ou seja, nos bancos, coluna e também nos frontais, além de freios ABS, controle de tração e estabilidade, e uma série de coisas. Com relação aqui à altura de cabeça, mesmo se tratando de um carro com teto solar, você tem realmente um encosto aqui confortável, eu tenho 1,75m, como eu disse para vocês, mas fico confortável aqui, não fico quase raspando a cabeça no teto solar, como acontece em alguns outros modelos, então aqui também na conta realmente, isso daqui eu acredito que seja microfone de conversação do Bluetooth, não tenho ideia do que seja, mas pode ser que seja isso. E agora a parte dianteira, como eu disse para vocês, ele tem aqui o sensor de ponto cego, quero destacar isso para vocês, e a porta aqui segue igual à parte traseira, tudo em plástico duro, aqui também, esse detalhe em black piano, puxadorzinho aqui em black piano e detalhezinho também revestido aqui em material macio com a costura verde limão. Ele tem retrovisor com ajuste elétrico e rebatimento automático do retrovisor também, um ponto importante, temos a nomenclatura Peugeot escrita aqui e o banco possui ajuste de altura. Notem aqui os bancos que tem uma grafia bem bonita, tem um detalhe diferente aqui, bonito na costura, gosto bastante dos bancos da Peugeot aqui e o tapetinho também escrito GT e notem que tem pedaleiras para essa versão. Por aqui, função esporte e também para você desativar o assistente de faixa e vamos sentar na parte interna e mostrar para vocês aqui o conceito do carro. Por quê? A Peugeot ela já estreou já há alguns anos esse conceito iCockpit e eles ainda permanecem com isso, eles ainda não cansaram dessa identidade, ou seja, a gente dá a partida por botão e vou mostrar para vocês qual é o conceito. Geralmente nós temos aqui o volante dessa forma, ele sobrepõe aqui toda a parte superior, mas notem que se eu deixar o volante dessa forma, o que acontece? Eu não enxergo o painel de instrumentos, ou seja, eu tenho que rebaixar aqui o volante para eu poder enxergar melhor. Então com isso algumas pessoas podem ficar mal alocadas dentro do carro, vamos dizer assim, por quê? Se você é uma pessoa um pouco mais alta e você precisa baixar o volante, o que acontece? A tua perna fica pegando aqui embaixo, então vai muito do que você vai se posicionar no carro, porque mesmo dessa forma aqui, se por exemplo eu for sair do carro, geralmente a gente sai aqui já um pouco mais com pressa, vamos dizer assim, você raspa a sua perna para sair do carro, então você teria que sempre ficar levantando o volante, então a ideia é muito boa, mas na prática não é feita para todo mundo, na minha opinião, o conceito é legal, mas não é prático por si só. Mesmo assim, o volante é bem bonito, menorzinho, você tem um conceito de pilotagem com ele muito legal, escrito GT aqui embaixo, com essa costura em verde limão, comandos de volume, comandos do painel de instrumentos e aqui comandos de mídia também, ele tem pedal shifts nessa versão aqui com CVT que tinha se perdido e agora voltou, ele tem acendimento automático dos faróis, tem o sensor de chuva, mas não tem o retrovisor crepuscular, ele fica devendo nesse ponto, porém você tem novos comandos do painel de instrumentos 3D que ainda permanece, mesmo com essa atualização você tem um efeito 3D, então notem que pessoal, você tem uma tela na parte superior e uma tela ao fundo e essa superior aqui ela dá reflexo nesse acrílico lateral dando esse sentido de profundidade, é assim que você tem o efeito 3D do carro, então eu vou tentar mostrar para vocês aqui o sentido do 3D, mudando os temas do painel, opa, apertei o vidro elétrico aqui, mostrando para vocês o sentido desse painel que ele está dando um pouquinho de reflexo, então notem só, se a gente mexe aqui, eu vou deixar no mínimo, o mínimo que acontece, se eu não me engano ele vai tudo para o fundo, está vendo? então aí você tem todo o painel no fundo, se você joga aqui os visores, vou mostrar para você, você vai perceber que o painel veio para frente, está vendo? Dessa forma vocês conseguem entender muito bem como que funciona esse visual 3D do carro, então algumas informações são colocadas aqui na frente, nessa tela superior, então notem que se você olhar por aqui, você consegue entender de onde vem as informações do carro, está vendo? então dali de cima você tem o efeito, então no mínimo, vocês notem que ela vai apagar, vai ficar sem informação e tudo vai para o fundo, está vendo? E aí se eu coloco os visores, você vai perceber que esses detalhes vêm para frente, está vendo? Esse é o visual 3D do painel de instrumentos do carro, então aqui em cima, tudo é em plástico duro, está no acabamento do carro, o que acontece? Nas versões europeias e até na versão chilena que a gente conheceu recentemente, a porta e esse acabamento é em material macio e aqui no Brasil, no mercado argentino, ele vem com acabamento em plástico duro, um pouco mais simplificado, porém, notem que a apresentação do painel é muito bonita, o carro chama a atenção realmente, é um dos interiores mais diferentes do mercado e realmente é bonito, mas é tudo em plástico duro, não tem nenhum detalhe macio, a própria Volkswagen melhorou isso, o Multicross, vai melhorar no Nivus, mas aqui no caso do Peugeot, tudo fica em plástico duro, eles poderiam ter colocado pelo menos essa peça aqui em material macio, mas não foi o caso, pelo menos eles melhoraram a central multimídia, é um novo sistema operacional com essa apresentação agora mais bonita também, está vendo? É uma tela diferente, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, detalhes do ar-condicionado digital de apenas uma zona, não é bizone como era antigamente, e você tem alguns comandos na parte inferior aqui, então comandos com relação ao ar-condicionado, a home e aqui as configurações do carro, então você tem esse acesso mais fácil, e um outro ponto é que ele voltou com o botão de volume que tinha se perdido, um ponto extremamente positivo, e comandos rápidos aqui de desembassadores, tranca das portas, aqui você tem ventilação e recirculador, e aqui embaixo você tem o carregador sem fio e duas tomadas USB, uma tipo C, uma comum, e esse carregador sem fio tem uma ventilaçãozinha aqui em cima, justamente para refrigerar o telefone aqui dentro, então dessa forma você consegue usar muito bem o carregador sem fio, sem com que o telefone esquente, então um ponto muito legal, e se você quiser também, você pode deixar o telefone aqui, como um mapinha, geralmente as pessoas não usam aqui ou querem fazer alguma outra coisa, então você consegue deixar o telefone aqui, deitado justamente para você visualizar alguma coisa, então só para vocês entenderem, é assim que funciona, você pode deixar o telefone assim, é proposital esse detalhe, e o carregador sem fio fica ali, e ele funciona direitinho, como eu estou usando o CarPlay, ele não vai mostrar ali, mas notem que ele está carregando, se eu tirar o telefone de lá, ele vai ficar branquinho, certo? Então o carregador funciona muito bem ali, por aqui nós temos um porta-objetos, aqui o mapinha do câmbio CVT, com trocas na alavanca, você faz por aqui, então aí o câmbio, então design mais diferente, com esse detalhezinho aqui em costura verde, freio de mão eletrônico, porta-copos, e mais um porta-objetos, então tem coisa para caramba, são seis alto-falantes, e aqui nós temos a abertura do teto solar, então aí, a abertura do teto solar, que agora ele é um panorâmico com abertura, então antes era todo de vidro, agora você tem, aliás, todo de vidro sem abertura, agora você tem a função de abertura, que é uma das novidades desse carro. por aqui nós temos o parasol com espelho, certo? Mas sem iluminação, tanto para o passageiro, quanto para o motorista, então os dois não tem iluminação, só tem o espelho, e a iluminação aqui é em LED, como iluminação ambiente, quando você está com o carro aceso, não sei se ele vai mostrar, notem aqui, está vendo? Uma luzinha acende para fazer uma iluminação ambiente, então o carro ganhou bons atributos, na minha opinião, o carro ficou bem legal mesmo, gostei bastante, e agora eu vou mostrar para vocês o conjunto óptico aceso ali na parte externa do carro. Então aqui pessoal está o conjunto óptico aceso, notem só como que é esses faróis que são bonitos, olha isso, o farol desse carro é bonito demais, todo detalhezinho aqui, e aqui as garras do leão faz um visual bonito demais, eu acho bonito o 2008, acho bonito mesmo, de verdade, é um carro que me impressiona bastante, parte externa vocês já viram da lanterna ali, e agora pessoal vamos dar uma volta e eu vou contar para vocês aí como é dirigir este Peugeot 2008-2025, porque olha, vou te falar que a condução impressiona bastante e também tem 0 a 100, tem 0 a 100 do novo 2008, então se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ajude a gente com a nossa meta de mil likes, porque agora a gente vai dar uma volta e contar a experiência real de condução do novo Peugeot 2008-2025 na versão GT topo de linha. 0 a 100 com o novo Peugeot 2008, pessoal, 4, 3, 2, 1, saímos, vamos lá, vamos ver aí como ele vai se comportar nesse 0 a 100, lembrando que é 1.0 turbo CVT, né? 90 e agora vai chegar ao 100, 10.3 segundos de 0 a 100. Muito bem, pessoal, vamos contar então como é dirigir aqui o novo 2008-2025, né? Um carro que realmente superou as minhas expectativas de forma muito positiva. A gente sabe que o Grupo Estelante está relançando, né? A marca Peugeot praticamente, uma nova reestruturação, mas a marca tem bons atributos, né? Que vem antes da marca, antes do Grupo Estelantes, como esse ponto aqui, ó. Handling, direção. Por quê? Esses carros da Peugeot têm uma plataforma muito boa e uma pegada muito interessante para isso aqui, ó. Olha como o carro é gostoso, ó. Para você se divertir com ele, né? Em curvas mais sinuosas, subir uma serra e sair uma série de coisas. Porque essa plataforma CMP é uma plataforma europeia, atende o mercado europeu. Tanto é que futuramente os modelos Fiat vão usar essa plataforma aqui, né? Para vocês terem uma ideia da qualidade da engenharia francesa, no caso aqui, para esse carro. Mas por que o Peugeot tem os seus problemas? Por que a rejeição? Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, vamos contar como é essa motorização 1.0, turbo aqui no caso. Mas antes disso, vamos contar como anda, né? O Peugeot 2008 com este motor 1.0 turbo Stellantis. É um carro leve, pesa menos de 1.400 quilos, então faz com que esses 130 cavalos flua muito bem nesse carro aqui. Você tem uma resposta boa. Para mim, esse conjunto automático CVT com esse motor aqui, 1.0 turbo, funciona muito bem. Um dos melhores da categoria, um dos melhores casamentos entre câmbio CVT e motor turbo que nós temos no mercado brasileiro. É um carro que responde bem, tem as suas rotações baixas, porém o consumo não é tão bom assim e a gente já vai chegar lá. Mas é um carro que responde muito bem, olha só. Está vendo? Ele cresce bem, você tem o barulhinho do espirro da turbina, não sei se vocês vão conseguir prestar atenção nisso, vou ficar um pouquinho quieto, carregar a turbina e vocês vão tentar ouvir. não sei se vocês ouviram, o primeiro foi um espirrinho um pouquinho mais alto, eu acho que vocês podem ter notado um pouco, é quase imperceptível no microfone, está vendo? Mas é gostoso, realmente parece que está andando num carro esporte por conta desse barulhinho da turbina, é muito legal isso. Ele é muito presente inclusive na própria estrada, que é o mesmo conjunto mecânico inclusive. mas como eu disse para vocês, a resposta do câmbio é boa, ele simula muito bem as marchas, voltaram os pedal shifts aqui para os modelos da Peugeot por conta desse conjunto 1.0 turbo CVT, então isso traz um dinamismo melhor, traz uma experiência de condução melhor para o motorista, a direção super bem calibrada e os modelos da Peugeot entregam um handling muito interessante, muito bom, o volante pequeno, direção super direta, responsiva, tudo isso traz realmente um lado muito dinâmico para o carro para quem gosta de pilotar. O 208 é impecável nisso, eu acho que assim como o Polo, um dos melhores carros para quem gosta de pilotar à venda no mercado e sobretudo na categoria, e aqui você tem uma direção muito próxima a de um Volkswagen, não deve nada para um Nivus, não deve nada para um T-Cross, sabe assim, realmente muito bem acertado. O câmbio, como eu disse, responde muito bem as trocas, vai muito bem nesse ponto, lógico, ele simula algumas marchas, então se a gente manter meio o pedal, ele chega ali a 4 mil e começa a simular, está vendo? Então é realmente trocas de marcha, ele simula muito bem isso para dar essa impressão de carro automático por conversor de torque, para melhorar inclusive o consumo de combustível, essa ideia de você simular marcha traz uma sensação melhor para quem dirige carro CVT. Lógico, se você pisar no acelerador mesmo e prender ali, ele vai talvez prender uma rotação lá em cima, mas andando normal aqui como a gente anda, a gente percebe como a rotação simula, como ele realmente simula marchas e torna uma condução muito mais agradável por si só. Bom, contando aí sobre isolamento acústico, acho que é um ponto ímpar desse carro também, é um carro muito bem feito, muito bem construído, lembrando que ele não é nacional mais, ele é argentino agora, o outro 2008 era feito em Porto Real, esse passa a ser feito acho que em Córdoba, se eu não me engano, na fábrica da Peugeot na Argentina, quem souber a fábrica exata, a localização, já deixe nos comentários, mas a gente percebe uma excelente construção, um carro muito acima dos modelos da Fiat, sem sombra de dúvidas, até porque essa é a nova regra da Stellantis, Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep e Ram, essa é a escadinha de marcas no mercado brasileiro com relação aí aos carros, as marcas do grupo Stellantis. Bom, o conjunto de suspensão desse carro foi completamente refeito, tornando ele um carro muito mais amigável no dia a dia e muito diferente do que eram os Peugeots antigos. Lógico que ele ainda tem aqueles barulhinhos mais secos, porque a suspensão é um pouco mais firme comparado aos modelos da Fiat, mas como ele está com esses pneus mais balão, um pneu mais alto, é uma suspensão um pouquinho mais soft, você tem uma condução boa com o carro, mas vocês perceberam que ele escorrega um pouquinho quando a gente está fazendo uma curva um pouco mais rápido. Isso é característico do DNA Stellantis, do DNA Fiat, na verdade. Então, a gente tem esses pontinhos, né, que vale destacar aqui com relação ao conduzir o carro. Mas na buraqueira do dia a dia, passar em valetas, lombadas, a gente percebe que a suspensão é quieta, não faz barulho, a carroceria aqui dentro também não faz muito barulho, é muito mais bem estruturado nesse ponto. De fato, a Stellantis melhorou muito o padrão de conforto desse carro. Lembrando que hoje, pelo grupo Stellantis, você tem aí três anos de revisão pagas se você paga R$ 700 a mais pelo carro, o que é um ponto significativamente bom para quem quer apostar mais na marca. O valor de revenda deve melhorar também nesse carro, deve perder menos no usado do 2008. E assim, é nítido que esse carro é melhor do que você comprar um Fiat Pulse, é muito melhor do que você comprar um Cardian. Eu acho um pouco melhor do que você comprar um Nivus, sinceramente. Lógico que o Nivus é um carro muito bonito, é um carro Volkswagen, mas eu vou te falar que se você dirige o 2008, você se impressiona com o carro. É inegável a qualidade que nós temos aqui nesse produto. Mas aonde está o problema do 2008? Por que eu falei logo no começo do vídeo? Ele é muito bom, o problema é que ele é Peugeot. Justamente porque a imagem da marca foi ferida alguns anos atrás. A gente sabe como antes da Era Estelantes, quando era só PSA, o pós-venda era ruim, era caro, faltava peça, o carro era pouco tropicalizado, haviam sérios problemas e isso afetava o pós-venda do carro, ninguém queria, porque sabia que ia penar para achar uma peça, para reformar o carro e uma série de coisas. Então, sim, a questão dele é a imagem da marca, o produto em si hoje é excelente. Não tenho o que falar desses carros da Peugeot ultimamente, o 208, este 2008, essa nova era da Peugeot realmente mostra que a marca está superior ao que era alguns anos atrás, mas a gente sabe que isso ainda é um problema sério, a gente sabe como o brasileiro pega birra com marcas e deixa de comprar, a gente sabe disso. Lógico, tem o seu volume, mas a grande maioria não compra o carro porque realmente se sente prejudicado em comprar um modelo francês, principalmente os modelos Peugeot, Citroën e Renault no caso também. Mas, não tenho o que falar, eu acho um carro excelente para ter no dia a dia, um carro muito confortável, prático, completo como vocês viram, câmera traseira, câmera dianteira, o Adas funciona muito bem, ele só não tem o ACC, que eu acho que é tão simples de fazer porque ele tem frenagem autônoma, tem sensor de ponto cego, tem assistente de faixa, sabe, ele tem tudo isso, mas ele não tem o essencial que seria o ACC para realmente compor um visual e de fato se tornar concorrente do Nivus à altura, à altura realmente. Bom, com relação ao consumo de combustível, com gasolina, ele está fazendo uma média geral de 11 km por litro, eu acho que numa média geral está boa, mas na cidade ele bebe bem, bebe bem mesmo e é interessante você manter sempre a faixa de 2.000 a 2.500 dinheiros para você ter um carro um pouco mais econômico porque acima disso ele bebe bastante, é um carro com injeção direta de combustível, isso faz realmente ser mais gastão, é um motor muito potente, 130 cavalos para um carro 1.0, então ele é bem taxado e isso prejudica consideravelmente o consumo de combustível desse carro, a gente sabe que isso prejudica bastante mesmo, mas eu acho que é isso pessoal, o carro de fato ele é muito bom, merece ser comprado ou ser critério de compra porque ele é um produto que mudou muito, da água para o vinho sem sombra de dúvidas e eu acho que vale a pena todo mundo conhecer o novo 2008 porque é um carro que me surpreendeu bastante de uma maneira muito positiva, olha só como o carro responde bem e agora ele começa a simular as marchas, está vendo? Ele foi ali até 4.000 que eu dei um pouco mais de meia carga no acelerador, vai simular de novo, está vendo? E ele simula essas marchas como se você realmente estivesse andando em um carro automático, então essa sensação de câmbio automático é muito presente nesse carro aqui. Então é isso pessoal, quero agradecer demais vocês que assistiram desse vídeo até o final, isso é muito importante aqui para o engajamento do falando de carro, realmente ajuda bastante o canal, mantenha a nossa meta de mil likes aqui para ajudar realmente o canal crescer bastante, só dessa forma o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo, é deixando o like e deixando um comentário. Então pessoal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo aqui do falando de carro.